Fala galerinha do YouTube, seja bem vindo aqui a mais um vídeo do Mestrando e a gente está em Siciliano. Siciliano, vou tentar ler um pouquinho rápido aqui, então você começa com 100 a mais de pedra, o que ajuda bastante. Fortificações, sei disso há muito tempo, tá? Fortificações e muros construídos 50% mais rápido, então é um muro de pedra e muro de paliza aqui, 50% mais rápido. Gente, estou rindo aqui porque é a live que me ajudou a entender isso aqui. Castelo e centro da cidade, construído 100% mais rápido, então é bom para fazer um castelinho, hein? E bom para fazer um rush de TC, hein? Unidade Militar de Terrestre, exceto Armas de Seco, recebe 33% a menos de dano extra. O que significa isso, gente? O camelo tem um certo dano ali que você vê escrito ali, não lembro muito bem, sei lá, 9 de ataque, 10 de ataque tem o camelo, sei lá. E ele tem dano contra cavalo, tem dano lá, o bônus do camelo contra cavalo. O siciliano, ele toma 33% a menos desse dano, deu para entender? Por exemplo, o piqueiro ali, ele tem 20 e pouco de dano bônus no cavalo. O cavalo do siciliano vai tomar 33% a menos desse bônus, belezinha? Aprimoramento das fazendas, mais 125% de comida adicional, é muita coisa, tá? Quando você faz o aprimoramento da fazenda, ela passa, se eu não me engano, de 150, de 175 primeiro, acho que é 175 para 250. Então ela vai ter 125% a mais ali de comida, então você tem que ocupar a fazendinha ali, que ela dura uma vida ali. Dom John substitui a torre, então ao invés de você fazer a torre, você tem o Dom John, onde você pode fazer esse sargentão aqui, que é a unidade única, tá? Eu pretendo fazer algum Dom John aqui no jogo para mostrar vocês, tá? Você tem uma estratégia que seria meio doido, que é o Rush de Dom John, de sargento e o TC Push, tá? Pode ser que eu faça alguma dessa aqui com o Gui, tá bom? Então a coroa, o centro da cidade, dá 5 sargentos ali, a coroa de prata, né? Então é bom você, no máximo, cada centro da cidade dá 5 sargentos, dessa unidade que quando você faz a coroa de prata. Mas no máximo 5 da cidade, então 5 centos da cidade. Então não adianta você construir 10 centos da cidade para ter ali 50 sargentos, que não dá, o máximo ali limita 25 sargentos, tá? E essa coroa de prata ali é muito boa, a coroa de ouro é muito boa, tá? O cavalo ali, ó, mais um de abadura, barra mais dois, então o contra-projétil ali é muito forte, tá? E o bônus de equipe é navio de transporte, mais 5% de divisão e custa uns 50% a menos, então um bônus que a gente não vai usar muito, tá? Deu para entender? Eu li meio embolado ali, tá? Mas eu acho que deu para entender, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários, belezinha? Vamos lá então, Gui! Show de bola! Deixa eu mandar aqui o Start Camp para ele. Deixa eu ver se pode. Gui, não esteja na live, tá, Gui? Desculpa, galera. O mal de saúde já faz um mês, mais ou menos, né? Gui, não esteja na live, que falarei aqui o que eu vou, tá? Provavelmente o TC Push. O pessoal usa muito o Ciciliano para fazer o TC Push, tá? Não tinha ouvido falar que tinha tirado esse negócio do primeiro TC, construir mais rápido, mas eu acho que não tiraram não, né? É, peça e Ciciliano, cara. O cara deleta o TC na Dark, faz o TC na base do cara. Isso é muito usado, tá bom? Só que o pessoal usa uma outra estratégia que eu acho mais forte, tá? Que é o Rush de Sargento, cara. Essa eu acho mais forte. Eu sou muito crítico a essas estratégias, tá bom? Então, eu acho que eu nunca fiz o Rush de Sargento, só que eu reconheço que essas coisas são fortes. Só que o pessoal usa muito para subir o Raid. Ele, cara, eu quero subir o Raid. Eu quero subir o Raid e faz o Rush de Sargento. É, e eu não aconselho muito isso. Eu não acho que você evolui, de fato, no jogo, tá? Mas, assim, você pega um campo e faz um negócio desse, ou quer brincar e faz o Rush de Sargento, eu acho legal, tá bom? Então, eu farei o Rush de Sargento aqui no dia, tá bom? O pessoal vai FC, tá? O pessoal vai FC quando vai Rush de Sargento, tá? Por que eu farei o Rush de Sargento? Porque esse seriano é uma síndrome que você pode jogar meio que normal ali, indo arqueiro, indo scout, entende? E não, calma aí. O Rush de Sargento, eu acho que não faz o Lumber Camp, né? Eu não sei fazer direito. Farei aqui mais ou menos, tá, gente? Se vocês procurarem no YouTube, provavelmente vocês vão encontrar um Rush de Sargento aí melhor do que o que eu vou fazer, tá? Sendo bem sincero aí, não é meu ponto forte fazer o Rush de Sargento, mas tentarei fazer mais ou menos aqui pra você. O pessoal usa bastante essa loucura aqui que aí você IFC e ruxar o outro cara com o Sargentão, que é a unidade única que você pode construir tanto no castelo, quanto no Donjon ali, que é tipo uma torre, tá? Farei aí que vocês vão conhecer o Donjon e conhecer o Sargento. Eu acho que é a melhor coisa que vai se fazer de... de sicilianos, né? Acho que vocês vão gostar aqui dos sicilianos. Ah, pelo que eu lembro... Pelo que eu lembro, não sei se eu estou certo, mas não faz o negócio de madeira, tá bom? Você não faz o Lambertão. Pelo que eu lembro, tá? Se eu tenho certeza se é assim que faz, não tenho, tá? Então, o que eu falei, sou bem sincero quanto a essas ideias, tá? Não é minha especialidade, mas trarei pra vocês aí uma coisa diferente aí que talvez vocês gostem, tá? E é claro, tá, gente? Claro, não é ruim, tá? Não é ruim. Eu sempre sou crítico a essas estratégias. Pra ser a AK Merkin de Cop. Eu sou crítico a essas estratégias. Quando você usa ela de forma, cara, eu preciso subir o hate. Aí o cara fica aí puxando os outros de TC, fazendo essa estratégia doido. Cara, você só vai subir o hate. Mas aprender de fato a jogar hate, você não vai. Então, por isso que eu sou um tanto crítico a essas estratégias, tá bom, gente? Mas o roxizão de sargento aqui não é fraco, não, tá? Não posso dizer que não é fraco, tá bom? Vamos botar, se eu não me engano, são cinco aqui na fruta, tá bom? Vou fazer do jeito que eu acho que é feito. Lembrando, pô, pra fazer essas estratégias mais doidas, gente, você tem que ter uma certa habilidade pelo menos pra alurar tudo, entende? O cara aí, pô, eu quero fazer estratégia, mas não sei nem lurar ainda, cara. Aí não dá também, né? Aí não dá. Você tem que ter uma certa habilidade. Tinha mais um veado. Ah, tá. Você tem que ter uma certa habilidade aí pra poder... Não vou lurar esse aqui porque é absurdo. Esse veado aqui não é aquele... veado meu, vamos dizer. É um veado extra do jogo, tá bom? Então não vou lurar esse veadinho aqui que tá aqui, não, tá bom? Vou lurar só os três meu mesmo. Poderia continuar lurando aqui já que eu decidi a minha estratégia. Eu decidi que eu vou sargento. Então tem a possibilidade aí de continuar lurando, tá bom? Mas eu não vou fazer isso, tá bom? Pessoal, geralmente, eu acho que vai 21, 23. Tá bom? Vou tentar aí 21, 23. Acho que geralmente aí é o que o pessoal... É o que o pessoal faz. Aí eu vou tentar aí 21, 23. Obrigado pelo subzão, meu querido. Obrigado demais. Obrigado demais aí pelo subzão. Eu tentarei aí 21, 23. Pelo que eu sei, o pessoal faz bem rapidinho, tá? Com isso que eu sei, o pessoal faz bem rapidinho. Obrigado aí pelo miserável gênio. Obrigado demais. Vamos catar aqui. Eu acho que eu não sei se são realmente 5 na futa ou 6. Eu acho que eu vou tacar 6 na futa, cara. Acho que eu vou tacar 6 na futa, tá bom? Tem aqui o pessoal com ouro. Eu acho que põe o pessoal no ouro. Não tenho certeza. Depois eu vou ter que pegar pedra. Eu não sei se faz com pedra. Tem uns pontos aqui que eu não sei exato, tá bom? E vou usar bastante da troca ali pra fazer esse rushzão aqui, tá bom? E eu poderia até olhar com chat aqui o ponto forte aqui, né? Como o pessoal faz, tá? Como eu botei pra madeira. Vou botar aqui bastante agora pra madeira pra poder fazer o mercado e a BS, né? Poder botar bastante aqui pra madeira pra fazer o mercado e a BS, tá bom? Pelo que eu lembro, não faz o lumberjack, né? A ideia ali é eu chegar... E depois eu vou botar pra sair pra cá. Não, depois eu vou construir o negócio de madeira. A ideia é eu chegar ali... Chegar ali na... Na Feudal, mercado e BS. Passar pra castelo e começar a fazer o sargento no donjon. Cara, é um arma, assim, extremamente forte, tá, gente? Extremamente forte. É um tanto difícil de parar essa estratégia aqui, tá? Não é fácil parar essa estratégia. É um arma extremamente forte, tá? Então, já upou. Já upou. Vamos ver o que o homem vai. Lembrando, tá? Siciliano, você pode fazer outras coisas aí. Tá bom? Não pense aí que, Siciliano, você só pode fazer aí um rush de sargento, não. Tá bom? Pensando aí... Pô, só posso fazer isso, parga. É a única estratégia que tem. Obrigado pelo sabizão, meu querido, de Siciliano. De jeito nenhum. O Gui já sabe que eu vou rush de sargento, tá? Ele já sabe que eu vou rush de sargento. É a única estratégia de jeito nenhum, tá bom? Vou botar o pessoal pra catar a madeira aí e levar pro PC. Vamos fazer uma troca aqui. Usar troca de 300 de pedra, então já vou usar uma troca aqui, ó. Já usei uma troquinha ali. Faltou ouro, né? Faltou ouro. Eu acho que eu vou ter que usar mais uma troquinha aqui. Não é legal isso aqui, né? Tá, beleza. Como depende desse treco? Ele já está preocupadíssimo com o rush de sargento, tá? Ele já está preocupadíssimo aí porque esse treco aqui é forte. Agora eu acho que eu tenho que fazer o negócio de madeira, tá? Isso, 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 isso. Tenho praticamente certeza que eu tenho que fazer o negócio de madeira. Vou jogar aqui alguém na pedra pra poder pegar. Eu não sei se se faz assim. Poderia trocar aqui, né? Poderia trocar aqui e comprar um pouquinho de pedra aqui, né? Poderia trocar aqui e comprar um pouco de pedra aqui pra fazer o meu curso. Eu sei que usa muito troca aqui nessa maluquice, né? Você usa muito troca. Você não precisa preocupar muito com... Tá quase, tá quase. Você não precisa preocupar muito com fazer um donjon aqui, ó. Pra poder catar o ouro e uma coisa aqui, ó. Você não precisa preocupar muito com village. Geralmente o pessoal não faz village. O pessoal joga um monte de cabeça aí no ouro e não faz village. geralmente o pessoal joga aí um monte de cabeça no ouro e fica usando aí da troca. E aí vamos começar fazendo os sargentão. O pessoal muitas vezes para de fazer view, tá gente? É bem engraçado aqui o negócio. O pessoal para de fazer view aí e fica só fazendo ele. 35 de ouro, baratinho. Baratinho, baratinho. Vou jogar bastante gente no ouro aí pra gente usar bastante da troca, né? Bastante da troca, hein? Ó, começamos a fazer os sargentão. Ele já fica na dúvida como defende isso. Aí levarei uns views já já pra fazer um... Pega a pedra também. Pra fazer uns coisas lá nele, tá? E aí, meu amigo, vou fazer um viewzinho a mais. O pessoal geralmente faz com 22 views. Então eu vou fazer com 22 views. 22 views. E agora, meu amigo, é só sargentão pra cima dele, meu amigo. É só sargentão aqui pra cima dele. O homizinho tá chato aqui, né? Não, não. Vamos fazer view não. Só sargento. Só sargento. Só sargento. E aí, vamos levar os viewzinhos. Vamos levar o viewzinho lá pra fazer... Ah, não. Não, perdão. Criar a voz do viewzinho, pô. Não, maluco. O próprio sargento ele constrói o donjon, né? Esse é o ponto forte, né? A gente vai ver se dá pra entrar na base dele. Acho que o meu donjon é T aqui. Então não tem tecla que chama meu donjon, né, gente? Então vou ter que clicar aqui, tá bom? Então vamos tentar entrar na base dele. Se não der pra entrar na base dele, o que a gente vai fazer? O próprio sargento aqui, constrói o donjon, entende? Então você começa a fazer o sargento aqui, construir o donjon aqui. E ruxar o cara de donjon, tá? Outra coisa que você pode fazer aqui é usar um viewzinho aqui pra construir um workshop lá no cara. Tá bom? Ruxar o cara aqui o mais rápido possível aí com workshop aí e pressão aqui do siciliano. É chata, cara. É chata, tá? Vou construir aqui e vou ruxar ele. Usa bastante mercadinho aqui pra manter uma produção de sargento, tá? Como eu falei pra vocês, a minha aqui não é das melhores, tá? Não é um ponto aqui que eu vou falar pra vocês e, nossa, faço muito bem, tá? Mas eu sei que esse treco aqui é forte demais, tá bom? Sei que esse treco aqui é forte demais. Vamos fazer um workshop aqui nele. Arruxar de donjon e workshop, tá? Ficar o viewzinho aqui pra sair depois. Eu não preciso fazer mais muito view, né? Você lembra aqui que eu tô fazendo view ali? E fazer bastante sargento aqui. Esse carinha aqui é muito forte, é muito forte. Difícil demais aí do homem segurar, tá? Difícil demais aí do homem segurar. Bastante ouro. Você vive mais da troca, tá? Você vive mais da troca aqui. Geralmente é o que rende pra você fazer as coisas. Vamos aqui mandar entregar pra poder fazer uma mangonela, né? Vamos mandar entregar aqui pra poder fazer uma mangonela. pra frente do homem. Pra frente do homem. Pra frente do homem. Nossa, chegou o castelo rápido aqui, hein? Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Difícil ele conseguir aqui com o view brigar e parar meu donjon. Mas tá na linha do TC dele, né? Tá na linha do TC dele, cara. Tá na linha do TC dele, eu acho, donjon. Nossa, foi mal feito aqui meu donjon, hein? Foi mal feito, hein? Foi mal feito aqui meu donjon. Mas acaba de construir ele. Acaba de construir ele. Acaba de construir ele. Eita, perra. Tá vendo como ele é forte contra a flecha? Passei ali, cara. Passei debaixo ali e o que foi, cara? Foi bom o castelo dele, hein? Bom o castelo do homem, hein? Boa defesa aqui do Gui, cara. Boa defesa aqui do Gui. Lembrando, eu vou até voltar a fazer um pouquinho de view, tá? Vou até voltar a fazer um pouquinho de view. Lembrando, você ficar com a economia muito ruim, então o dano tem que ser dado aqui no cara. Tá bom? O dano tem que ser dado aqui no cara porque a sua economia é muito ruimzinha. Tá bom? Só que, é claro, eu consegui bagunçar a economia dele também. Como ele fez esse castelo, vai ficar um pouco difícil continuar tão forte aqui o rush, tá? Vai ser difícil continuar tão forte o rush aqui. Então, o que eu vou fazer aqui é uma igrejinha aqui porque o homem vai vir com o conquistador, coisas assim do tipo e vai conseguir parar um pouco o meu rush, né? Geralmente, o pessoal acaba matando os outros aí só com o Donjon, né? Acaba matando só os outros aí só com o Donjon. Mas eu vou ter um pouco de dificuldade aí porque o... o... o conquistador aí é muito forte, né? O conquistador é muito forte, né? Não, meu queridão. Não, meu queridão. Muito boa a defesa dele. Muito boa a defesa aí do Guido. Muito boa. Então, vou fazer um pouquinho mais de vil. Vou fazer a igreja aqui pra poder levar os... os padreco aqui pra converter, né? Tentar fazer meu Donjon lá, né? Já que eu não consegui, vou tentar fazer ainda meu Donjon. Vou tentar fazer aqui meu Donjon perturbando ele. E o rush é doidão mesmo, tá? O rush é doidão, 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 tá? Doidão, doidão. Tem como você proteger a tua base também com os Donjons a mais, né? Vamos dizer, ah, o cara vai vir com o conquistador na minha base. Eu protejo aqui. Eu não sei se ele treina mais flecha com coisa não, né? Acho que não, né? Acho que não, né? O rush é doidão mesmo, tá? O rush aí é doidão mesmo. A gente não para, não para. E é Donjon, e é sargento sem parar, tá? O rush aí, você não pode preocupar muito em fazer vil. Pode ver que eu não tenho nenhum vil ali na... Eu não tenho nenhum vil na comida. Ah, você vive aí da troca mesmo, tá bom? Você vive da troca aí, é bem doido. Como eu vou voltar a fazer vil aqui, eu vou dar uma ajeitadinha um pouquinho melhor na minha eco, né? Dar uma ajeitadinha melhor na minha eco. E se ele me atacar, e se ele me atacar, eu tenho a minha defesa lá do Donjon, né? Workshop dele, workshop dele aí. Mas eu vou fazer um lonjão lá dentro da base dele, dá para poder zoar ele. Tirar esse mercadão dele aqui. E agora eu vou começar a ajeitar um pouquinho mais minha eco aqui, né? Começar a ajeitar um pouquinho mais minha eco aqui. Mas por enquanto estou me vendo da troca aqui. Tira uma coisa dele, tira uma coisa dele. Pegar uma geriquezinha, né? Pegar uma geriquezinha. O jogo está ruim, mas está bom. Não vai conseguir quebrar a minha coisa. Fazer um sargentão aqui para matar as coisas dele, né? Fazer um sargentão costói rápido também, ó. A gente pode ver que o costói é muito rápido, né? E é forte demais isso aqui, cara. É forte demais aqui. É muito forte. E o Viu ajuda também, ó. O Viu também ajuda na construção, ó. O Viu também ajuda na construção, tá? O Viu também ajuda ali na construção, ali. Você faz a coisa e o Viu também ajuda, né? Semana construiu... Não, não! Você não! Pera, eu vou juntar um monte aqui, ó, pra poder quebrar alguma coisa dele. Nossa, eu queria deixar ele quebrar esses dois jogos. E vamos juntar agora, hein? Vamos lá, hein? Vamos no castelo do homem, hein? Vamos consertar aqui o coisa, né? Vamos consertar aqui o coisa. O próprio Viu conserta, o Sargento conserta também. O próprio Sargento conserta. Cara, é muito chato. Posso garantir pra vocês, gente, que isso aqui é muito chato, tá? É muito enjoado. É uma estratégia, assim, bem enjoada. Mas bem enjoada mesmo. Posso garantir pra vocês aqui que isso aqui é chatinha, tá? E olha que eu sou muito crítico a esse tipo de estratégia louca, né? Mas essa do Sargento aqui eu sei que é bem chatinha, tá? E claro, se você der uma pesquisadinha aí, cara, eu não tenho dúvida que você consegue executar bem melhor do que eu. Não tenho dúvida que tem como fazer isso aí bem melhor, tacar o cara mais rápido, tá? Mas é muito chatinho. Muito chatinho mesmo. Fazer um Don't John aqui, ó, pra dar o suporte, né? Fazer um Don't John aqui pra dar o suporte. Deixando o Vio aqui que a gente vai lá atacar ele, né? Fazer mais uns uns Sargentões aqui pro Monk poder pro Monk poder curar. Não, meu queridão, faz, não. Queridão? Agora vamos, hein? Fica aqui, fica aqui. Não, meu amigo. Você vai morrer. Não, meu queridão. E aí vamos, hein? Tu acha que o Sargento entra dentro da casinha, né? Sargento entra dentro da casinha, cara. Sargento entra dentro da casinha, né? Vai, minha querida! Aqui tem essa tecla de entrar eu acho que sair que tá muito boa, né? Eles tiraram? Eu acho que tiraram, né? Não, tiraram não, ó. Tiraram não. Acho que é essa aqui, né? Não, tiraram, tiraram. Antigamente eles estavam entrando dentro da casinha. E aí, meu amigo? Paty, um abraço, né? Partiu pro abraço. Cara, como eu falei, eu sou muito crítico à maluquice, né? Sou muito crítico aqui à estratégia doida, né? Agora é só achar o homem e ver onde que ele tá. Mas essa aqui, no geral, eu costumo aprovar, tá? Aí um campo e coisa desse sentido aí. Eu costumo aí dizer que essa aí faz... Isso, 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 isso. Faz bastante sentido, tá? Faz bastante sentido. Vamos ver se a gente consegue imp, né? Vamos ver se a gente consegue imp, caso o cara esteja enrolando aí, ó. O Gui tá só no enrolêncio. O Gui tá só no enrolêncio. A gente vai imperial pra fazer o olhinho ali e pegar as coisas dele, né? Será que ele quer fazer um castelo aí na minha base? Acho que sim, né? Eu acho que quer, hein? Eu acho que o homem tá querendo fazer um castelo na nossa base, hein? Eu acho que o homem quer fazer o negócio... o castelo na nossa base, hein? Eu acho que quer, hein? Vamos lá defender. Vamos caçar ele aqui no mapa. O lobe! O lobinho matou ele! Vamos caçar o homem, vamos caçar o homem. Ó, o que que eu acho que para isso, tá? Ele falou que não tem nada o que fazer. Eu já vi o T-90 jogando. Eu já vi o T-90 jogando e no FU-MA. FU-MA, entende? Pra mim, é uma das coisas, assim, melhores aí contra o Sargento. Pra mim, é uma das coisas melhores ali que eu vi... Uma das melhores ali que eu vi encaixar contra o Sargento. você e FU-MA. E FU-MA. É uma das que eu mais gosto, cara. FU-MA. FU-MA. A VOSTRO SERVICIO. FU-MA. 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 Eu vou cometer o vil, eu vou consertar a casinha. Cara, então eu vou dar a Jay Jay aqui pra ele. Vou dar a Jay Jay, eu vou dar a vitória moral aqui pro Gui. Vou dar a vitória moral aqui pro Gui. Eita, foi mal que ele mandou um peda, ele tava vindo. Mas falar pro Gui que não ia dar muito certo não, né? Falar pro Gui que não ia dar muito certo aqui o rush dele de castelo não, tá? Daqui a pouco ele vai tá aí em live, vou despedir aí do YouTube. E vou falar pra ele que eu já tava esperando aqui um rush dele de castelo. E até até a Han esperando ele aqui. Mas cara, o que que eu acho que para isso, tá? O que que eu acho que para isso é um full MA. Geralmente arqueiro não dá certo. Eu gosto muito de vai um MA, mas se você não faz MA já fica complicado mesmo, tá? Eu gosto muito de um MA, três MA normal, arqueiro, só pra dar uma pressãozinha no cara. E depois você começa a emendar com muita MA. E faz torre, porque o cara no geral ele vai parar com 22 views. 22 views é muito pouco. Então você, cara, se você tiver com 30, 35 views, você nem precisa ficar focando tanto em view ali. Você basta fazer torre e MA e escolher suas boas brigas. No geral o cara não tem eco pra nada, ele deixa sem fazenda. Usou o jogo todinho. O ponto forte do cara é fazer essas maluquices aqui. Vocês tão vendo? 13 minutos e 27 a gente chega a castelo e é já produzindo sargento, coisa e tal. Ele foi um UFC. Foi uma boa ali tentar um UFC pra Conque, né? Conquistador é muito bom pra segurar essas coisas. Mas no geral você faz padre, o sargento começa a fazer o Don John em cima. É um pouquinho complicado. Gente, espero que tenham gostado. Mal usei no começo ter explicado o make ball ali de siciliano, mas também é só ler. Caso alguma coisa é só você ler ali sobre siciliano. Mas tamo junto. Valeu demais. Fui.